E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais um vídeo e trazendo um jogo novo pra vocês pessoal Que é o GTA 6 Zoeira pessoal, não é GTA 6 não Mas enquanto o GTA 6 não sai pessoal, eu trouxe aqui um jogo Que ele é muito interessante, ele se passa também nos anos 80 Assim como era o GTA Vice City, se não me engano era nos anos 80 também O nome do jogo é Vice Swave E ele é muito baseado no GTA pessoal Tanto em mecânicas de jogo, com mundo aberto Poder andar com veículos, roubar veículos, barcos Acho que aviões também acho que é possível pegar É um jogo que ele tá em early access Então é um jogo que ainda tá em desenvolvimento Mas pelo que eu vi em imagens e trailer, parece ser um jogo muito interessante Tanto em gráfico quanto no estilo do jogo Porque como ele é muito parecido com o GTA Ele traz um pouco daquele ar de um possível GTA 6 Obviamente né pessoal, GTA 6 não vai ter esses gráficos Mas é um jogo que dá pra brincar um pouco Enquanto a gente não tem GTA 6 né pessoal Então vamos ver como vai ser esse jogo E bora pro game Então estamos aqui em Vice Wave E sente a musiquinha pessoal Sente os anos 80 Anos 80 na veia né galerinha A musiquinha ó Anos 80s Anos 80s Eu não cheguei a viver essa época né pessoal Eu nasci nos anos 90 Mas anos 80 foi super marcante aí né Principalmente pelas músicas né Então pessoal já tá tudo configurado aqui E vamos dar aqui então um New Game E vamos ver o que esse jogo promete pra gente Pra ver que a arte do jogo é bem nos 80 né Com esse rosa Mayneon Ó bem vindo ao paraíso 1974 Caraja Ó Abra a grade Siga o Raph Ó já estamos aqui com o personagem Mas dá pra ver ó Que o Steel joga Ele é bem interessante Ele tem uma mescla de Esses jogos com esses gráficos Bem Poligonais assim né Que eles estão bem cortadinhos Ali dá pra ver direitinho O poligonal do Do boneco Da Das camas também E também dá pra ver Que tem toda uma textura De parede De chão né De brilho Então Isso deixa o jogo Bem interessante Podemos dizer né Então vamos seguir aqui o Raph O jogo Parece que não tá tão bem Otimizado assim Eles fizeram uma mescla Bem interessante De Os personagens E as luzes Do ambiente né Ó as paredes ó Pra ver toda Que tem Tem aquele reflexo né É bem interessante Vamos seguir o Raph ali Ó o brilho galera Não consegue se ver aqui Pá Ei maluco Uncle Raph Caraca é o tio é Esse é o tio Caraca o maluco Tá com uma arma O maluco é brabo né O cara com uma arma Dentro do Departamento de polícia né Los Riveros Vamos lá Parece que Beleza Saímos aqui Tutorial Policy Department Temos que ir pra cá Esc sim Olha que interessante galera Um gráfico Bem legal até né Tem uns coqueiros Dá pra ver que tem essa mescla Interessante né De De textura Que foi maluco Tá me seguindo Legalzinho aquele carro ali né Até os carros Dá pra ver que é Que é tudo quadradão né Bem nesse estilo de jogo Esses jogos em polígono Então tá Vamos aqui no ponto Onde ele quer que a gente vai Bom a gente vai dirigir o carro Do cara F Ae Engine on Caraca Caraca A espirrada galera Do carro Olha Ai 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 Peraí que eu bati aqui Beleza Nossa A espirrada que dá o carro Tem câmera de dentro hein Não Aqui Também não Olha só que interessante galera A cidade ficando pra trás Legal Legal o jogo até né É um conceito interessante De jogo Olha Esse carrinho antigo Que legal É aqui É aqui Já que a gente deixa o carro Deixa aqui na frente mesmo Aí ó Pelo jeito é Aqui Ou não Vixe Não é aqui Peraí Acho que é lá do outro lado Peraí galera Eu errei É Ixi Peraí É mano Nossa Tá confusa essa parada Acho que tem que entrar aqui Então é isso É isso aí Beleza Vamos estacionar Aqui vamos Drive Para o Peraí Tá O que é esse monte de De coisinha aqui Capetas Bar Tutorial Garage Garage Bar Unproper Drug Trade Capturing Territórios Businesses Warehouse Tá Tem que ir no bar Vamos entrar no bar então Capetas Bar Caraca E o Neonzão Pegando Caraca Os malucos Com Macá Blackjack Poker Zimbás O Dolph Escapeta E Capeta Escapeta Tá A gente conheceu O escritório do cara Agora a gente tem que ir lá Para o nosso hotel Em Ocean Wave Esses Neon É bem Anos 80 As paradas Neonzão Assim Azul Rosa Ah Dá para pedir Alguma coisinha Aí E aí E aí E essa pizza Dando sopa E caralho Tá chovendo Aqui dentro Maluco E Olha os bugs Olha os bugs Jesus Caraca Mas já Mano Tá bom A gente tem que ir lá Para a nossa casa Vamos pegar o carro Aqui Beleza Vamos pegar aqui Ah Legalzinho Esse carro Parece É Acho que é uma Ferrari Não lembro qual modelo Mas acho que é uma Ferrari Bom Vamos virar aqui Vamos lá para a nossa casa Né E é rápido Bichão Hein Caraca Nossa Peraí que eu passei Peraí que eu passei Pidadezinha Mundo aberto Ah Vamos fazer uma Meter o louco daqui a pouco Né Só A gente continuar aqui Vamos dar aquela dormida Ó E aqui é a parada O parking Aí é bem no Deixa eu ver Caraca É bem na Ó Ocean Drive Ó É bem naquela via principal Do De Miami Né Ocean Drive Bem como é no No Vice City também Né Quando a gente chega A gente já vai para o Ocean Drive No hotel lá Deixa eu dar um passeio aqui Peraí Antes de entrar ali Deixa eu só dar aquele rolê Aqui na rua Ó Na No Contra Hands Aqui mesmo Colom Hotel Cigo Hotel Malibu Hotel Caraca Ah Aqui é uma Lambo Ali é Lamborghini Ó galera Retro Café Legal Véi Ó Ali tá água Deixa eu ver como é que é Água Não cheguei a dar uma olhada Pra ver como é que tá Água no jogo Será que ele mergulha hein Não sei Acho que eu não vou arriscar Por enquanto não Vai que ele morre A gente perde a Progresso da missão Melhor a gente Testar depois Ó Aqui tá a praia Vamos dar um rolê na praia ali Vai Tá de noite Vamos pra casa A gente dá um rolê amanhã Na praia de dia Eu queria só ver aqui Ocean Drive Por causa Aqui de noite é mais bonito Por causa das luzes Tá bem parecido Pessoal Não sei se vocês conhecem Ocean Drive Mas é bem assim Ó Toda cheia de luz De neon Coloque aí no Google Ocean Drive Que é a rua na vida real No Miami É Ocean Drive O nome da via Aí Nice Beleza Vamos entrar aqui então Ó o Flamingo E Vamos lá Ó a missão completa 500 Mais XP Da hora véi Da hora O que a gente pode fazer aqui então Tomar banho Dar um cagão Não Tomar banho então Também não Dá aquela salvada O cara tem um bolo aqui véi Bolão top Ó o chãozinho Ó pessoal Que legal reflexo Ó Já tem superfície Que eles conseguem Um reflexo bem legal né TVzinha Anos 80 né pessoal Então é TV de De tubo ainda Beleza Vamos salvar aqui Beleza Salvo Joginho salvo Vamos então Será que já tá dia hein Não sei Vamos sair pra rua Dá uma lista Tá de noite Ocean Beach Estamos em Ocean Beach Deixa eu entrar aqui Eu não sei que horas são Não sei se dá pra saber as horas Mas A gente pode ver as rádios Os riviros Rádio off Vamos deixar a rádio desligada Porque eu não sei se essas músicas Não tem Ué véi Não tinha desligado não Rádio off Ah beleza Rádio off Tá Vamos dar aquele rolê na praia então Como será que entra na praia aqui Caraca Caraca Pipocada Aqui ó Vamos entrar na praia aqui A dele pipocar Vamos lá Nice Eita vai bater Ó Estamos aqui na praia galera Olha que top Naquele rolêzinho na praia Na beach Aqui dá pra meter um Motorzinho a mais né Uma freada Pra não sair voando Eita ferro Nossa Dá umas pipocadas bravas Será que dá pra entrar nessas casinhas aqui Eu acho que não hein Não Vamos Ele já Ele já entra na porrada Ó Que interessante Vamos já tentar pegar um carro né galera Vamos deixar esse carro aqui no nosso Nosso hotel ali Vamos tentar pegar Isso aqui destrói hein Caraca É de ferro o bagulho Eu acho que o carro ainda não tem destruição né Vamos ver É Ele ainda fica inteiraço Ele ainda não tem sistema de De destruição O carro Ele ainda fica inteiro quando bate nas paradas Vamos ver É ó Infelizmente ainda não É Incluíram o sistema de destruição de carro Você vê que até os carros são meio parecidos ó Esse carro se eu não me engano no Tem ó Acho que no GTA San Andras Só que eu não lembro se tem no GTA Vice City Mas com certeza tem no San Andras Mas o que eu queria pegar aquela Ó Até esse aqui tem ó Vê o que eles estão pegando Bem inspiração dos carros do Do GTA mesmo né Ó Carro que também tem no GTA Vamos pegar aquele dali Ó temos esse carro aqui ó Vamos pegar ele Vamos entrar aqui Ah ó A gente não pode roubar qualquer carro Ó galera A gente tem que comprar um Um carloca né Tentar arrumar uma treta aqui então Vamos ver Nossa Caraca Uma estrela galera Ó Peraí 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 Vem aqui maluco Ah tu viu que ele botou o Eita ferro Polícia Entrou Fugiu Caraca galera Peraí A polícia ali Vem aqui maluco Caraca Peraí Dropou uma parada aqui Nossa Peraí 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 Nossa não vai dar Pra pegar a arma do maluco Ali Não vou desistir fácil não Nossa tem outro ali Caraca Peraí Aê Boa Nossa Peraí Tá cheio aqui Mas o carrinho Tanca até hein Caraca Eu queria pegar a arma Desses malucos Mas hoje não vai rolar não Galera Nossa O motor do carro Já tá lascando Peraí Ih galera Fudeu Nossa Tô lascado Preciso de um carro 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 Que que isso aqui Véi Nossa Os malucos Tão me atirando Nossa Galera Lascou Nossa Nem vi onde eu vim parar aqui Nossa Tem que pular aqui galera Tomara que ele não morra Ah Beleza Olha Ele não morre Caraca Tem um polícia ali Ó Mas o maluco não morre Galera Já descobrimos isso Já Os caras tão atirando Embaixo d'água Sério mesmo Nossa galera Não tô conseguindo subir Ferrou Vai 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 Respira Véi Nossa galera Vou morrer O maluco ali Atirando em mim Ai Eu tô baleado Ali Morri Nossa Morri galera Fui pra vala Aí galera Nossa primeira morte Aí sim É comemorando Vamos tentar pegar um veículo Aqui de novo E o nosso carro Será que a gente perdeu ele Que agora tá sem carro Né velho Acho que não foi uma boia Uma boa Estratégia Ter usado o nosso carro Pra fuga A gente consegue pegar Porque é carro Não Ih tem um maluco morto aqui Vai dar pra pegar esse aqui Vamos ver Pô mas todos os carros São trancados Véi Como assim Quem é que deixa o carro Trancado hoje em dia Vamos ver o mapa Vamos ver se dá pra ver o mapa Aqui Ó Esse é o nosso mapa Vamos ver a extensão Do mapa Ó Aqui é a praia Ó Onde fica Ocean Drive Aqui no jogo O mapa é relativamente Grande assim Obviamente Não é Aquele mapa gigantesco Né Mas pra um joguinho Early Access E que quer parecer Um GTA Viscera É bem interessante Né Vamos tentar vir aqui Ó galera Nessa loja de armas Ó Esse carro também Tem no GTA Ó A gente pode comprar Uma estação de gasolina Por 100 mil Interessante Ó O solzinho Chegando O que é isso aqui Ah um Drug Dealer Né Um Traficante Ah O solzinho Ó galera Olha o reflexo Que o sol faz Ó galera Nos asfalto Nas paredes É da hora Mas isso aqui então É pra comprar Ou eu consigo entrar Ah não Eu consigo entrar Beleza A gente consegue comprar Também as lojas Tá Caraca O cara tá armado já É Weapons Miscelânea Só armor Weapons Ah Não Não quero weapons Por enquanto Na verdade Vou comprar sim Não ia comprar Mas vou comprar uma Marinha básica Aqui Essa mais baratinha Pistola Aí Beleza Compramos a pistolinha Já dá pra matar Esse maluco Ih carai Aí galera Ó Matamos esse maluco E dá pra pegar a arma dele Caraca Dá pra pegar a arma dele Também galera Que top De graça ainda Ó A gente tá com uma shotgun Agora pesadona Mas que a gente pode pegar aqui Enquanto nada Vamos lá pra fora Los Riveros Será que as pessoas Se assustam Que a gente tá de arma Que que é isso aqui Cadê o meu carro né Deixa eu vir aqui Não sei se ele vai tá funcionando Eu acho que não Mas Como a gente já tá aqui perto Aqui tinha uns maluco Que me mataram Já dá cabo desses doidos aí Eu queria pegar minha pistola Não consigo Ah aqui Vou atirar nesse maluco Aqui primeiro Vamos ver Aê Nossa pera aí Muda Muda arma Aê Caralho Agora sim Pegar esse maluco aqui Bazucada no doido Caraca Os caras não Ai 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 Muito tiro É galera Dei uma falecida de novo Mas eu não desisto Vamos lá Vamos ver se as nossas armas Tão lá ainda Vamos ver se a gente consegue Pegar nossas coisas Não sei se vai tá disponível Né mãe Ó Tem arma aqui Ó Que a gente pode pegar Ó Peguei arma Peguei cacetete A gente pode passar assim Sem eles nos atirarem Não Caraca Não pode Que saco Cara chato da porra Maluco chato Mentirinho Caraca Aê É isso aí É assim que tem que ser É assim que a gente age Galera Pegar as armas Maluco aqui Beleza Só com o cacetete aqui Agora a gente pega aqui as armas Aê Boa Agora sim Tá uma armada É perigoso Vamos entrar no barco aqui Ué Ué Não entra ele não Ah não tem Ó Inter FD Boat Ah Achei que não dava Ah Ah Galera Aí sim Cara Qual barquinho Pessoal Ó Tem até barquinho No jogo Ó Quase GTA Vice City Com os gráficos Um pouco melhorados Né GTA Vice City Não tem esses gráficos Aqui não Ó O barquinho até vai Ó As alicinas não mexem Mas tá indo Tá mexendo Onde é que a gente tá indo Aqui Que eu não faço ideia Peraí Peraí Ó Estamos aqui Estamos indo pra cá Ó O que será que tem aqui galera Dá uma pra chegada ali Vamos ver o que que tem ali naquele lugar É aqui Eu acho que é aqui É que tem só uma montanha Parece que tem uma fábrica Eu acho que é uma fábrica né Sei lá Vou dar uma estacionada aqui E vamos ver mais ou menos O que que pode ser isso aí Ó Vou deixar bem perto aqui Parece que é uma coisa Meio militar Ó Será que tem gente Resguardando aqui ou não Acho que não hein Deixa eu ver Não tem ninguém aqui não galera Caraca Que lugar será que é esse aqui Vem Vamos dar uma pra chegada aqui Fábrica Factory Fábrica é de que Eis a questão Vamos ver se tem alguém por aqui Olha tem um carrinho aqui Da hora Não tem ninguém aqui galera Vamos ver Ó Tem umas garagens aqui Beleza Será que dá pra entrar nesse carro hein Podia tá destravado hein Vamos ver Ih galera Mas eu Nossa Rateei Eu consigo usar o carlock Eu não preciso comprar Nossa galera Viajei hard Viajei hard Não a gente consegue usar o carlock Olha que interessante Não tinha entendido isso ainda Vamos ver como é que funciona Opa Aí Ué Ah Ué pra fixar É isso Foi Nossa Nossa Se eu pegar isso aí Vai ser um inferno Ah foi Beleza Caralho Aí sim galera Olha Nossa Aí tá nice Demais Vamos entrar aqui Pra ver o que tem E nós entramos Uma fábrica Não tem nada Nem ninguém aqui dentro Algo que a gente pode pegar Arma Não Nossa parada ali Dá pra abrir esses bagulhos Não Aqui umas saídas Mais nada Nenhuma arma Vamos dar o fora então Hoje não dá pra fazer nada aqui Vamos entrar nosso carro Caraca pessoal Agora que eu entendi Como é que é essa parada Do Do locking Não tinha entendido Esse negócio direito Vamos embora então aqui Vamos dar Por fora Nossa Caraca É um sabão esse carro Vamos lá então Pra cidade Caraca mano O carro desliza aqui Vamos tirar a rádio aqui Pera aí Rádio off Sem rádio Ó Engatamos aqui Nossa E as ruas são o que Noventa graus né Nossa Nossa Carrinho é um sabonete Vamos subir aqui Nossa Carrinho se batendo em tudo Caraca Olha a força que ele tá fazendo Pra subir a lomba Será que ele consegue Subir a lomba daqui Hein Vamos dar aquela estacionada Caraca Ele não segura galera Olha isso Acelerar Vamos acelerar Nossa Ele não aguenta nem no acelero Eu tô acelerando com tudo aqui galera Nossa É muito sabão Vamos dar uma subida aqui E acelerar Vamos ver se ele vai agora Nossa Ele vai muito sofrido Ó Ele não consegue manter a velour Nossa Tá quase morrendo Pra subir a lombinha Caraca A gente tá sofrendo Pra subir a lomba Nossa Ele vai morrer aqui Nessa subida Ó Até que foi Até que foi Ó Dá pra ver a cidade daqui ó Vamos dar uma estacionada aqui Caraca Que da hora Ver a cidade daqui É uma mistura de Los Santos também Porque tem o O Maze Bank né Que é no GTA o Maze Bank Mas na vida real Não lembro qual é Tem também letreira Olha que doido Ó Eita Peraí Ó Los Nossa Morri Não Tô vivo Não Tô vivo Tô bem Tá tudo tranquilo Favorável Nossa Tô mal Malzão aqui Ó Los Riveiros Vai vendo Letreirinho Los Riveiros Ia imaginar que ia parar Em Los Riveiros Vamos pegar um carro Aqui embaixo então Já que a gente desceu Vamos pegar esse aqui Agora que eu entendi Como é que pega o bagulho É Vamos ver aqui Aí Caraca de prima Agora pegando jeito Pegando jeito Negócio vai mais tranquilo Vamos tirar o rádio Ó Esse carrinho é mais nervoso Que ele se espirra todo Esse aqui é uma outra parte Da cidade que a gente não explorou Ainda Vamos ver Ó Tem bastante coisa por aqui também Tem algumas missões aqui Que a gente pode estar fazendo Em aeroporto São mecânicas Bem baseadas Nas do GTA Né pessoal Com carros Com gangue Dá pra ver que é um joguinho Bem interessante Pra quem gostar Ele tá Custando 20 reais Na Steam Mas é um joguinho Que vale a pena Pessoal Olha esse aqui Peraí 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 Não Vou ter que pegar essa lambo Aí Peraí Parar do ladinho Da lambo Aqui ó Caraca Peraí Essa lambo Vai ser nossa Pessoal Peraí 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 Aê Aê Peguei a minha Aê pessoal Ganhamos um novo carro De graça Uma lambozinha de graça Aí na faixa Olha dá pra customizar também Caraca Pessoal Dá pra customizar o carro Será Vamos entrar aqui Acho que devem estar implementando Mas ainda não dá pra customizar Mas acho que no futuro Vai dar pessoal Mas como eu tava falando O jogo ele tá custando 20 reais Na Steam E Ita O cara já me apontou Nossa Peraí Caraca Os malucos já vem com Nossa Tá doido Como assim Relaxa aí maluco E é um jogo que Vale a pena Assim pessoal Um joguinho que tá em Ali access Como eu falei né É um jogo que parece ser bem legal Assim Acho que eles vão implementar ainda Bastante coisa pra esse jogo E ele tem tudo pra ser um jogo bom O GTA é uma inspiração Pra muitos jogos E dá pra perceber Que esse joguinho aqui Tem Condição de ser um jogo Muito legal Se for bem feito Se continuarem fazendo assim Como estão fazendo com esse jogo aqui E é basicamente isso pessoal Então o jogo vai ter missões Pra você tá fazendo E a gente vai ganhando E a gente vai ganhando dinheiro Vai ganhando XP Assim como é No GTA né Cadê o Maze Bank Tá aqui ó Chegamos no Maze Bank Ó aquela praça Central né Com as paradinhas Maze Bank tá aqui A gente consegue entrar no Maze Bank Estacionar aqui Estacionamento aqui ó O carro tá só no No pipoco Vamos estacionar aqui Beleza Ó aparentemente Todo fechado aqui Não tem nenhum Ah não Dá sim ó Bank E Teto Dá pra ir pro terraça Galera Vamos só entrar no banco aqui Pra ver o que a gente consegue fazer Caraca Que os malucos Tão armados E perigosos Não sei nem se eu podia entrar Com arma aqui dentro hein Mas tô entrando De boa Luciferos Bank Money na conta Zero né Sem dinheiro na conta Money laundering Lavagem de dinheiro Não Bom Pro jeito não dá pra roubar Esse banco Acho por enquanto né Talvez no futuro Dê pra roubar o banco Vamos lá pro terraço então Beleza Vamos ver aqui no terraço Caraca galera Olha só Nossa Não Pera aí Nossa Olha a altura Nossa Caiu morreu né Aqui o famoso Caiu morreu Vamos dar aquela olhada aqui Vamos dar uma voada então né Caraca galera Que top Ó Como é que é agora Aqui a gente sobe Nice Tá Como é que vai pra frente e pra trás Agora Ah aqui É igual como controla no GTA Né No Na No WSD Você controla A velocidade Pra cima e pra baixo E nos Nos keypad Você consegue controlar Essa ginga dele pra frente Pra ele ir pra frente Nossa Mas ele é bem ruim De controlar Jesus Amado galera Nossa Pera aí que eu tô perdendo controle O bagulho aqui galera Nossa Sobe maluco Sobe 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 Caraca É bem ruim de controlar Galera Cê tá doido Deixa um pouco pra frente Aqui Então isso foi Vice Pessoal Vale muito a pena Vocês baixarem E testar E tá também Incentivando esses jogos Indies Cada vez mais Né galera Apoiando aí E é um jogo Que eu acho que tem um futuro Bem legal aí pela frente Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Se vocês gostaram Compartilhe com seus amigos Que ajuda muito na divulgação Também deixe um comentário O que você achou do vídeo Se por acaso Se for novo no canal Peço que você se inscreva Clicando no botão vermelho Ali embaixo E também ative o sininho Pra ter recebido As notificações Beleza Então isso foi Vai isso aí Vem uma palhinha Com esse GTA 6 Né pessoal Sacanagem Então baixem o jogo aí Pra estar incentivando Os desenvolvedores A estar trabalhando Cada vez mais no jogo É um jogo que vai estar Valendo investir Porque é um jogo Bem interessante Um jogo indie E é um jogo aí Que tá sendo muito bem feito Como vocês puderam ver Então é isso pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto